Eu acho difícil a Rússia atacar a Finlândia, gente. Eu acho difícil, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Tá? Eu acho muito pouco provável. Uma série de fatores aí. Uma série de fatores. Uma série de fatores. É, eles vão falar que o navio chinês... Olha, gente, as desculpas são mil e umas, o Nassif. Mil e umas. Mil e umas. Jair Almeida, um grande abraço pra você. Só que não tem como negar os números, gente. Não tem como negar. Número você não nega, né? Como é que você vai negar isso daí? E vai sair mais vídeos disso aí. Isso é uma série que nós vamos fazer. A gente vai mostrar todos os problemas. Todos. São muitos os problemas das Forças Armadas dos Estados Unidos. A gente tá começando a desmistificar muita coisa. Eu não sei quanto tempo aquele... 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 Esse treco dura, não. Porque agora eles têm um adversário de verdade pra enfrentar, tá, gente? O chinês tá vindo assim no pé deles. O chinês tá vindo assim no pé deles. Aquele que eu vou fazer. O chinês tá vindo assim no pé. Obrigado.